Estou voltando para cá, olha só. Eu achei que eu ia poder filmar a represa do Guarapiranda, eu peguei um ônibus que vai para o outro câncer, mas não dá para filmar. Estou filmando outro itinerário. Pensei que ia chegar mais rápido, vou chegar mais, deu mais volta. Eu vou descer lá no 28, que é para ver o negócio na escalha, né? No fim, no fim, peguei pensando que ia chegar mais rápido. Estou vindo para o lugar que está dando mais volta. Só assim eu filmo outros lugares mais bonitos para vocês, que eu já filmei, né? E gravei também. Só não gravei a represa, porque eu esqueci de começar a fazer o vídeo. Para gravar o vídeo no começo da represa, aí não deu. E aqui vai vir bastante árvore, verde, para vocês, muito lindo. Hoje está calor. Quando eu vim, estava 30 graus, agora eu não sei quanto que está, né? Então aqui, meu pessoal, quem não tem carro e nem tem quem leve a gente, sofre. Sofre pra caramba. Porque tem que enfrentar esses ônibus que dá tanta volta para tudo quanto é lado. Então tem que fazer esses vídeos, postar para poder... Olha, as árvores são muito bonitas, o céu está bem claro. Tem umas nuvens, umas longe da outra, mas... Não sei se é para chover, não está aquele céu azulzinho, mas está quente. Para quem vive só no... Estava só no frio, no frio direto aqui. Hoje... Hoje se considera calor. Hoje se for... Mas eu gosto desse tempo assim... Tempo quente. Eu prefiro tempo quente do que tempo frio. Você não precisa andar com muita gasália, com muita blusa... Muita roupa de inverno. Só faz peso no corpo. Muito barulho de ônibus, um ônibus novo, com a barulhada lá nada, não sei porquê, não era pra ter tanto barulho aqui, acho que eu devo ficar sentado bem na direção do pneu, por isso que tem essa barulheira. Olha só, que lindo, 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 vamos curtir as paisagens, as árvores, os céus azul, muito bonito, posto de gasolina, o Mac, que bom, aqui tem outra avenida com sol, que lindo, que lindo, que lindo.